A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Embaixo da grama, Nelson, de Nelson, de inglês, de inglês no final, 48 militares. Nelson, eu quero um DVD, hein, Nelson? 48, 48, 48, 45, gmail.com, grama Nelson, 48, gmail.com. Bom, eu gostaria de ver alguém, eu queria pedir uma voz, vocês, o Daniel Pente, nosso irmão. Aparição, eu sabia que o seu filho era bom, mas eu sabia que era tão bom assim. Precisa cantar mais. A gente vai se livrar que os pais falam, né? Obrigado. 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 Nós temos aí uma peça que o mestre dorma. Ninguém dorme. É uma peça, uma área, uma arte, uma grande alta. Doutor, o senhor quer falar agora e ao final. E depois eu consegui me despedir para a esquerda para fora. Se a gente tem, eu sei que pudesse, né? Ao final do topo, a gente quer fazer uma foto com o grupo aqui. É uma honra, mas agradeço. Então, graças de novo. Cêvão não quer a qual a gente. Cêvão não quer a gente? Mas Lam, ban, ban, ban e ban. O chão não quer a gente despedir para fora. Amém. 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 A música tem essa magia. Nesse momento que nós estamos tão perturbados com o que está acontecendo aqui no nosso país, como é bom passar algumas horas aqui ouvindo vocês nessa noite maravilhosa, com essa harmonia que você conseguiu dar a esse conjunto. E com essa magia que o Carlos conseguiu nos transmitir e cada um de vocês foi a cada vez melhor. Davi, que essa noite para você também seja uma noite maravilhosa e que amanhã você amanheça babando na minha vida. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.